O primeiro prêmio sorteado foi uma bolsa de estudos 100% integral para qualquer curso das faculdades fã padrão. Elzilane Alves de Souza. A Elzilane terminou o ensino médio no ano passado e justamente por falta de oportunidade é que não foi de imediato para a faculdade. Esse prêmio era o que ela mais queria entre todos os outros e ela já escolheu até o curso. Qual que é? É enfermagem. Como é que foi quando te chamaram lá do palco e logo o prêmio que você queria? O primeiro. Antes de ir, eu não ia. Meu marido falou, você vai, vai que você vai ganhar. Aí chegando lá eu fiquei sonhando, falei, gente, vai colar, você chama meu nome. Antes de ir, né? Aí quando eu cheguei lá eu estava assim e o cupom que foi pego foi o que eu preenchi na hora. Aí quando ele falou assim, tem a letra bonita, não é eu, porque minha letra não é essas coisas. Aí ele falou, Elzilane, eu já saí de imediato lá para frente. Mas foi muito emocionante. Quantos cupons? 150. Ah, meu Deus! 150 cupons, tudo isso para ganhar uma bolsa de estudos. Como é que você se sente? Nós estamos muito felizes, a equipe Fã Padrão, em recebê-la, a Elzilane, como nossa nova aluna. E com certeza que ela terá um atendimento especial. Tendo esse benefício de 100%, essa bolsa 100%, ao formar com certeza ela estará muito bem preparada. E também com as habilidades e todas as funções definidas para prestar aí um bom trabalho, principalmente na área da saúde, que será a prestação de serviço em salvar vidas, enfermagem. Depois, foi a vez do presentão da construção. O prêmio foi entregue na loja da Irmão Soares, que fica na Avenida Pio 12. Quem ganhou foi a Sônia, na primeira vez que ela participou de um balanço geral nos bairros. Fiquei muito emocionada, porque eu já vim de casa torcendo bastante, né? Mas eu nunca tinha ganhado prêmio nenhum até hoje na minha vida, né? Não, pelo menos um desse valor. Aí, na hora que falou o meu nome, eu fiquei muito feliz. O que você vai fazer na sua casa? Me conta. Ah, eu quero fazer a pintura, né? Por fora, colocar uns pisos lá em algumas partes que estão faltando. Mas o básico é isso mesmo, mas é a pintura. Nós fomos muito felizes com esse prêmio, porque nós estávamos sem condição de terminar a reforma, mas agora, com certeza, nós terminará a reforma. A Sônia quer reformar a parte de fora da casa dela. Na loja, já olhou os pisos e as tintas. Essa cinza e grafite aqui estão a cor muito bonita. Dá para fazer uma combinação do grafite com o gelo ou com o branco. Exatamente. Na moda. É, o branco-neve também. É um dos mais usados nas casas, né? A Irmão Sônia é campeã em tintas, né? O melhor preço do mercado. Isso faz o que com o melhor preço? Dá mais produtos para ela, que ela ganhou, né? Então, isso é muito bom. Isso precisa de uma assessoria técnica também. A gente vai dar. Se puder fazer para deixar a ganhadora com mais tranquilidade na reforma, a gente vai fazer. E, por último, um ano de compras grátis em qualquer loja do supermercado Estático. O ganhador passou boa parte de 2018 em um tratamento contra um câncer. O tratamento continua em 2019. Por isso, o prêmio veio em boa hora. Estava muito precisando e Deus é maior, né? Tem que acreditar, né? Que sempre vai acontecer com um de nós. E, graças a Deus, aconteceu comigo. Estou muito feliz. Para a Rede Estático, realmente, mais uma vez, é uma satisfação poder premiar uma pessoa que a gente vê que realmente precisa, né? E isso, para nós, é realmente muito gratificante. O Sorananias, passando por um tratamento aí, eu acredito que esse um ano de supermercado grátis, ele realmente vai fazer muito bem para a família dele.